E aqui tem uma G63, que é uma cor, uma cor como se fosse bronze, né, bronze fosco, não sei se é um bronze ou um verde, eu sou daltônico, então se a cor for muito diferente, me perdoem. E agora ele fez a combinação com o interior vermelho, caramba, combinação bem diferente, teto todo em Alcântara, essa é a nova G63, né, sonda Burmaster, realmente o interior foi muito aprimorado, eu não andei nessa nova ainda, na antiga eu já dirigi algumas vezes e o carro é um jipe mesmo, bem duro, mas é a proposta, né, Que era, hoje em dia dizem que mudou bastante, quem gosta também desse carro bastante é minha esposa, eu sei lá, eu não consigo entender muito a proposta desse carro, porque é botar um V8 biturbo gigantesco, um chassi que ele nem pode passar, eu acho que 155 milhas por hora, então é um carro que eu acho que virou mais moda, estética, alguma coisa do tipo, então Acho que a lógica não se aplica muito, mas é um interior muito bonito. Agora, boa parte dos carros americanos, né, Camaros L1, Corvette C6, Outro Corvette C6, Esses motores, o bom que não tem um original, né, todos esses motores são modificados, né, são motores muito bons, né, então você consegue extrair uma potência absurda. Esse daqui, ele até alargou, né, ele fez um body kit inteiro, tanto na frente quanto atrás, olha ali atrás como é que tá alargado. O interior também, ele refez os centros dos bancos, né, colocou costura diamantada, eu particularmente gosto bastante dessa costura diamantada. Aí ele colocou os quatro escapamentos, né, pra botar dois centrais. Camaros RS agora, um outro Camaros RS ali. C7 Z06 ali, preto. C7 Z06, R1, eu gosto desse carro, gosto bastante desse carro, eu gosto muito das outras rodas que eram oferecidas com eles, né, que tinham um pouco mais de raios, mas eu acho esse carro incrível, né, preto cerâmica, 600, se eu não me engano, são 620 e poucos cavalos. Um LS9, né, teto removível, né, de carbono, carro, eu gosto desse carro, saídas de ar ali são diferentes também, né, daquelas duas saídas, gosto bastante desse carro. Carro muito bonito, esse aqui, ó, ele trocou até as lanternas, né, eu acho que ele colocou pra ser de LED, comparativo, né, temos ali um Z06, aqui um Grand Sport C7, e outro Z06 e outro Z06, só que esse já tem o pacote adicional daquele primeiro, né, esse aqui já tem esfreio de cerâmica, já tem o lip diferente, né, vocês podem ver. Então, ele já é um carro um pouco mais complexo do que aquele, mas, ambos carros muito bonitos. Agora tem alguns Audis, né, caramba, uma E63 Wagon. Na verdade, eu acho que eles chamam de State, né, bem legal. Azul fosco, com freio de cerâmica, muito legal. Ah, esse carro é até da própria, da própria Mercedes, né, carro de, carro de imprensa. Carro muito bonito, muito bonito mesmo. Aqui nos Estados Unidos, a cultura de carro, carro Egon, né, State, não é, não é muito grande, não. Então, eles estão tentando trazer agora a nova RS-MA e etc, então vamos ver como é que vai ser, mas não é uma cultura muito grande. Aqui do lado tem um, tem um A3, ele colocou umas rodas da Rodeform, né, baixou também. O carro tá muito bonito. TTRS, é um carro que, pra preparação, é, uma receita perfeita. Então, sem contar que o carro é bonito, carro pequeno, mas, carro incrível. Esse motor 5 cilindros, né, da Audi, é, é, é incrível. Aqui a frente dele, frente do A3, e a frente da, da E63. Um RS-MA, não, minto, esse é um S5. Agora, acho que é diferente. Acho que eu tava falando TTRS, e confundi agora um TTRS da versão anterior. Colocou umas HRE. Pô, o desenho dessa roda é muito bonito. A cor é pra destoar, né, pô. Mas, eu não teria não, mas ficou bonito. Manual esse, que legal. Outro que é o TTRS. Só que esse, como o cinza que eu mostrei pra vocês, é a versão anterior. A versão anterior não, a versão atual, né. Então. Anterior do carro, né. Muito bonito, muito bonito, veja. Um jet aqui. Geli. Ó, água. Bom, nesse encontro é que tem um pouco de tudo, né. Uau. TTRS. Caramba, tem cake gigantesco. Outro TTRS. Caramba, tem bastante TTRS. Um TTS. Um RSC5. Aí uma Range Rover SBR. Sport, né. SBR. Huracan todo camuflado. Agora. Esse é um carro que eu vi lá na concessionária e eu gosto muito. 812 GTS. Que carro lindo. E ele optou pelos bancos de carbono, então. Preto. Então acabei encontrando um conhecido meu. Então. Oi. Na verdade conhecido não. O rapaz que eu trabalhei, né. Na. Com uma construtora. Aqui nessa região. E agora ele tá lá. E o Intergar. Então. 812 GTS. Com um carro lindo. Tem nem que falte. Costura vermelha. E o interior. Como vocês podem notar. Não é preto. É um cinza escuro. Então. Carro escolhido. Vocês podem ver ali na porta. A diferença. Mas que carro lindo. Que carro lindo. É um carro que eu realmente não aprecio bastante. Espero um dia poder adicionar um Ferrari P12 pra garagem, né. Então. Um. GT3 RS991.2. Ele trocou as rodas. Galera. Acabei encontrando outro. Esse amigo meu. Bem antigo mesmo. Um dos caras tem. Uma das coleções de carro mais incríveis aqui que eu volto. Agora. 992 Turbo S. Primeira vez que eu tô vendo esse carro. Sem conta nova. Design. Um pouco diferente. Não sei se eu gostei tanto não. Mas o carro em si tá bonito. Isso daqui tem até o Aero Kit, né. Vocês podem ver aqui na frente. Tanto aqui na lateral como aqui. 163 chegando. E a combinação. É um preto. Costura amarela. Interior. Tinha aqui um branco, um cinza, né. Cinto amarelo. Ele colocou até as capas aqui da entrada de ar. Pintadas. Gostei do carro. Tinha o carro. O carro. Muito bonito. A combinação aqui. Me perdoem, mas não é pra mim. Mas ficou bem bonito. Bem bonito o carro, né. Nova RS6 chegando. Ache esse carro incrível. Muito fenomenal. Escapamento ou mal aqui. Isso aqui é uma outra coisa que eu tava até montando ele. Dando uma olhada no configurador da Porsche. Eu não consigo decidir se eu gosto mais das quatro ponteiras ou esse escapamento esportivo opcional que deixa ele oval. Eu gosto de prata, mas eu achei que ficou muito prata, né. O carro. E o interior também, eu não sou muito fome. Mas que... Tá tudo cheio de tela com a versão nova dos 992. Carro. Carro incrível. 720S Spider. E63. Caramba, tem muito carro. Então, vamos lá. Agora. Esse é incrível, né. Carreira GT chegando. Que carro lindo. Esse carro ainda tem as rodas HR. Esse carro é fenomenal. Que carro lindo. Fenomenal. Diablo. 4. 4. Acho esse carro muito bonito Olha Apesar de eu Ter a oportunidade de ter uma Eu continuo Olhando Outra na rua Que carro fenomenal Muito bonita mesmo Essa é a mesma Cor da minha Aqui essa é a Spyder E essa tem os bancos Daytona Não tem os bancos de carbono Um carro muito bonito Agora um carro que é Raro de se ver Eu acabo vendo todo dia Porque o pessoal Do lado de onde eu moro tem um Exatamente nessa configuração É um Bentley Continental GT Super Sport Esse aqui tem até os bancos de carbono Que eles fizeram no ano 2010 Aqui para os Estados Unidos Ele tem um motor gigantesco De 6 litros V12 Freios de cerâmica Gigantesco Não sei se vocês conseguem ver Um Viper Um Viper ACR chegando Um monstro Um monstro Então Um carro Um carro incrível Ali do lado nós temos um ZR1 C7 A placa do cara é vlog Legal Essa daqui É o carro que o meu amigo veio É uma SLS Roadster Final Edition Ele já teve As duas Primeiras Ele teve a SLS normal E a Roadster Ele comprou as duas Ele mandou todas as duas Lá para a MAC Design Fez body kits Nelas inteiras Hoje em dia Ele não tem mais Ele mantém essa Essa Final Edition Ele também tem uma branca Uma Black Series Então ele Quem sabe um dia nós Vamos lá gravar na garagem dele Mas eu posso garantir Que é um sonho Freios de cerâmica Carro lindo Capu de carbono Lipe de carbono Supra Chegando Ali uma 488 Spyder E uma Huracan Aqui uma Galhardo LP 564 Ele colocou até as faixas ali Que nem na época Vinha na Performante Então Carro Muito legal 458 Preta Preciso nem falar Que eu gosto muito Para não ficar repetitivo 650S F8 Branca Branca Com Scuderia Shields E pinça amarelo E o center cap Em carbono Muito bonito Gostei muito desse carro Ele tem também Os bancos Os bancos são Os bancos normais Que vem nela Achei o carro Ficou muito bonito Muito bonito mesmo E uma outra 458 Preta Essa daqui tem exatamente A mesma Mesma cor de roda Que Eu tenho na minha Carro Carro Muito bonito também Essa 720S É de um outro conhecido Meu né Eu já trouxe para vocês Que ela tem tudo De opcional Da MSO Então Tudo que vocês estão vendo aqui É original Sabe Toda a fibra de carbono Fosca Esse Esse lip Pintado de Laranja Tudo Tudo Toda essa pintura Então foi uma versão Especial Que a MSO fez A McLaren Do departamento da MSO Então é um carro que Tem Muitos e muitos E muitos funcionais Uma Lotus Um Viper Uma outra Lotus ali E uma 458 Especial Vou mostrar esse carro Que eu Eu gosto muito Carro Que carro lindo Muito bonito A mesma Envelopou o teto De preto Fusco Eu acho Esses fins aqui Na lateral Bonito demais Que carro Que carro lindo Bastante carro chegando ainda 911 carreira 997 Ele pintou as pinças de amarelo Mas não tem o freio de cerâmico F-Type Alfa Romeo Giulia Quadrifólio Muito carro chegando ainda Então galera Foi isso pro vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Um vídeo com bastante carro O vídeo acabou ficando Muito longo Mas Não se esqueça de deixar o like Compartilhar Então o vídeo começou ontem Com o vlog E agora Nós terminamos com esse encontro de carro No domingo cedo E espero realmente Que vocês tenham gostado Desde já Muito obrigado Até o próximo vídeo Grande abraço a todos Tchau 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 Tchau